Então, se você não está inscrito, se inscreva, você vai deixar o canal, vai parar esse vídeo de ser visto, muita gente assiste, mas não clica, eu sei que é trabalhoso, é chato, dá joinha, essas coisas, eu não vi pedindo muito também, mas pelo menos a inscrição é importante, se inscreve e ativa o sininho. Eu acredito que pode acontecer, como já aconteceu na NASA, como aconteceu no Pentágono, que pode ter acontecido, eu não tenho provas de acontecimento, porque há uma dificuldade de ter acesso, de auditar essas urnas eletrônicas. Eu sei que, eu discutei a eleição da prefeitura, cinco horas de paralisação, aperfeiçoar o sistema faz parte de qualquer processo, de qualquer desenvolvimento, até tecnológico, você sabe, poder aperfeiçoar, acho que não tem provas contra isso, mas acredito que é um aperfeiçoamento. Nós precisamos, pode até nunca ter acontecido, mas vamos melhorar o sistema para que não aconteça. É um assunto muito delicado para o estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, ela é dependente dos incentivos, as empresas, as multinacionais só estão aqui na Zona Franca de Manaus, devido aos incentivos tributários no nosso país. A reforma é importante, nós precisamos do tributário, nós vivemos no manicômio tributário, o brasileiro não sabe o tributo que paga, porém, nós não podemos atrapalhar o desenvolvimento regional do nosso país. Nosso país que tem dimensão continental, é diferente você investir na Amazônia, você investir no Nordeste e investir no Sul. Nós temos que entender isso e temos que acreditar. Então, a nossa, a briga da bancada do Amazonas vai ser, pela reforma, nós somos favoráveis, sim, a uma reforma, mas que proteja o modelo da Zona Franca de Manaus. A nossa luta vai explicar para o Brasil que a Zona Franca de Manaus tem um papel fundamental na preservação ambiental. O Bolsonaro, onde o Bolsonaro mais sofre ataque na questão internacional é pela preservação da floresta amazônica. Ninguém vai querer comprar carne do Brasil se está desmatando a floresta. Ninguém vai querer comprar soja do Brasil se estiver desmatando a floresta amazônica. Então, a Zona Franca de Manaus cumpre um papel fundamental. Além de trazer desenvolvimento para a região norte, ela faz a proteção da floresta. Porque em vez do Amazonense ir para o agronegócio e desmatar, ele vai para a indústria. Parabéns para esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa. Como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.